Vamos lá, queridos. Aquário, mais uma leitura na tua energia. Bom dia pra você. Hoje é sexta-feira e o dia tá lindo lá fora. Vai ser um dia abençoado pra todos nós e proteção não vai faltar. Eu tenho certeza que pessoas estarão se levantando, mas irão se envergonhar, porque o mal ele vai ter que cair. Sabe por quê? Porque quem nos guarda, queridos, não dorme. Quem tem Deus pode até fraquejar, mas cair não cai, não. Tá bom? E a gente começa assim a nossa mensagem de aquário. Se essa leitura não for suficiente pra você, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem pra aquário. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Tomem muito cuidado com quem gosta de falar mal da vida alheia. Eu costumo dizer pra minhas filhas o seguinte, que quem traz leva também. E você pode estar envolvida aqui numa fofoca em relação a isso. Falar também sobre a reaproximação de uma figura feminina. Uma pessoa bastante interesseira, energia pesada. E vocês estarão incomodados com o retorno dessa pessoa. Aqui diz também que vocês terão que tomar decisões importantes dentro das próximas horas. Amém? E a gente continua assim com a nossa mensagem pra aquário. Você vai receber uma boa notícia, setor financeiro. Essa boa notícia alegra o teu coração. Traz estabilidade, traz mudanças, traz equilíbrio. Eu vejo aqui uma fase nova que se inicia na tua vida. Fala também sobre você se afastar de alguém que você vai sentir ali uma certa falsidade. Você simplesmente vai evitar contato. Você não vai... Eu não sinto que vai haver briga nem nada assim. Eu sinto que você vai se afastar dessa pessoa simplesmente por não querer contato com essa pessoa. Você vai receber um grande livramento em relação a uma viagem. Setor financeiro, eu vejo a busca por estabilidade, vitórias sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que dentro dos próximos dias, vocês estarão recebendo uma mensagem de alguém do passado. Um convite, na verdade, pra sair. Você vai ficar meio que sem entender. Eu acredito também que você não vai aceitar esse convite. Pra você que tá vendendo um imóvel, essa semana você vai fechar um bom negócio. E esse dinheiro chega na hora certa. A venda desse imóvel te abre novas portas. E a possibilidade ali de resolver o que tem que ser resolvido. Sobre a família, vocês estarão evitando o contato, principalmente de falar da tua vida pras pessoas. Eu vejo você evitando comentar sobre a tua vida. Proteção espiritual. Aqui diz que proteção espiritual é o que não vai faltar. Fala também sobre você perder a confiança em alguém. Você vai deixar de confiar nessa pessoa. Alguém vai te prometer alguma coisa e não vai cumprir, vai mudar. Fala também sobre pessoas falsas te rodeando e inventando coisas ao teu respeito. Setor de trabalho, alguém vai tentar colocar as pessoas ali contra você. Simples assim. Você vai receber um convite pra ir a uma festa e nessa festa vai haver muita diversão. No teu setor de trabalho, vocês estarão se dedicando e se movimentando pra fazer, pra dar o melhor de vocês. Eu vejo muito empenho e muita dedicação e vejo colheita também. Você vai fazer uma mudança de casa dentro dos próximos dias e essa mudança de casa é como se essa mudança de casa trouxesse equilíbrio, trouxesse estabilidade. Você vai assinar um novo contrato no setor de trabalho e esse novo contrato te traz alegria, te traz equilíbrio. Setor financeiro, eu vejo divisão de bens. Alguma coisa aqui que vai ser dividida entre você e outras pessoas, mas não vai ser fácil não. Aqui fala sobre uma divisão de bens que vai trazer pra você muitos prejuízos e muito cansaço, prejuízos emocionais. Há preocupações, mas haverá mudanças sobre essas preocupações, aonde você consegue resolver o que tá fora do lugar. Uma fase de mudanças significativas aí na tua vida se inicia e você consegue alcançar aquilo que você almeja. Uma amizade estará sendo finalizada, é uma amizade de anos, você simplesmente vai deixar essa pessoa de lado. Você vai receber um dinheiro do passado que vai trazer mudanças pra tua vida. Uma fase de organização se inicia na tua vida, uma fase de estabilidade. Alguém vai te fazer um convite pra fazer uma sociedade, não sinto que seja algo significativo. Alguém da tua família vai te ameaçar de te colocar na justiça. Setor de trabalho, essa semana vocês se sentirão cansados e terão dificuldade também de conviver com outras pessoas. Você vai perder a vontade de conviver ou de caminhar ao lado de algumas pessoas e assim pedindo a separação. Uma grande conquista financeira aí durante a semana chegará nas tuas mãos. Caminhos abertos, desafios à frente, vai ser natural se sentir cansado. Alguém vai ter dificuldade aqui de romper, de separar de alguém que vai se mostrar violento e possessivo. Então, sobre filhos, olha só como é sério essa energia aqui. Você vai descobrir que o teu filho não é filho biológico. Mas eu não tô falando de pai não, queridos. Eu tô falando de mãe que criou um filho. É teu filho porque você criou, mas você vai descobrir que teu filho não é filho biológico. Sem querer, você vai descobrir isso. E aí você vai descobrir a verdade. Você vai tentar hackear o celular da pessoa amada e ele vai descobrir, ou ela vai descobrir. Saúde vai estar debilitada e alguns com dificuldade de ir ao médico, de cuidar da saúde. A reaproximação de uma mulher vai te incomodar bastante. Se tu é financeiro, eu vejo mudanças significativas e uma nova fase que se inicia na tua vida. Fala também sobre você descobrir o que tá obscuro, o que tá escondido aí dentro dos próximos dias. Você assina um novo contrato, esse novo contrato é vitorioso. Vai trazer mudanças e equilíbrio pra tua vida. Alguém vai tentar esconder uma gravidez. Um homem vai te dar uma boa notícia. A reaproximação de pessoas falsas irão te incomodar nesse período. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Vejo desafios à frente e você conseguindo alcançar mudanças. Você vai cortar relações com alguém e também bloquear algumas pessoas da tua rede social. Mais uma vez, fala sobre uma perda, mas é uma perda jovem, na família de Aquário. Deus vai te dar um grande livramento e eu acredito que quando esse livramento vier na tua direção, não é um livramento só teu, mas de algumas pessoas que convivem ou que estarão ali com você no momento. Pra quem hoje te evita e te deixou pra trás, essa pessoa volta a te procurar. Vejo também alguém da família precisando da tua ajuda e do teu auxílio. Amém? E um excelente sexta-feira pra você. Que Deus te abençoe.